Música Nas águas do rio Amazonas Meu coração se banhou No fundo encantado, do lado de lá A voz em ar chamou, ouve chama Seu canto cruzou o Amazonas No bico de um sabiás Nas asas do vento a sua voz se espalhou Em cada bandeira palmeira estirada no mar Brasil, no mananau Brasil, no pantanal Brasil, no rio-mar Lá no sertão Brasil, no litoral Brasil, meu coração Brasil, pode escutar Um sabiás Brasil, um pé de pau Brasil, que me ensinou Brasil, o meu canto Angelo , o meu canto A vida Brasil, no litoral